Aprenderam? Quem aprendeu grita ui Quem não aprendeu vai aprender agora, beleza? Trica, trica, bebê Trica, 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 trica É tanta mulher vencendo o som do asco Olha só, que maravilha, cheguei Já vem dançando, mexendo Se requebrou, cada dia Qual é a molência, dançando Que violência é gostoso Nossa aliança se balança É a palma pinça Trica, 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 trica Me toma em pé Esrailha a nascer, touching E vem dançar Me toma em pé Me toma em pé Me toma em pé Eu te amo,xa Me fica Santerração Olha só que maravilha E a violência gostosa Esse balanço é uma potência Diz aí, bá! Pica, pica, pica Então me pega Puxa Pica, pica Então me pega Pega, pica Então me pega Puxa Pica, pica Então me pega Puxa E pica É terra samba Pica, pica, mamãe Quem aprendeu, levanta a mãozinho Chacoalha aí, bá! Legal! Mais tarde, vamos fazer ela de novo, beleza? Vamos fazer mais tarde de novo, legal?